Eu inicio o programa hoje com um bate-papo mais uma vez com o doutor Eduardo. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíta. E hoje nós vamos falar sobre implantes dentários, né? As novidades em implantes dentários. Mas pra começar, doutor Eduardo, explica pra gente o que é um implante dentário. O implante dentário, Maíta, é um parafuso de titânio que é colocado nos arcos superior ou inferior, né? Maxila e mandíbula, pra reposição dos dentes ausentes. Pra repor apenas um dente ou repor todos os dentes se o paciente apresentar a ausência de todos os dentes. As pesquisas mais recentes indicam que a melhor resposta pra qualidade do osso ao redor do implante pra manutenção do volume ósseo, pra manutenção da qualidade da gengiva acontece com o que a gente chama de implantação imediata. Certo. Extrai o dente e coloca o implante. Nem sempre é possível. E quando não é possível, quase sempre essa extração, isso é uma resposta fisiológica do organismo, ao se extrair um dente, inicia-se um processo de reparo, então acontece uma mudança na forma e no volume do osso e da gengiva naquela região onde havia o dente. Isso no caso de fazer o implante depois. Depois, exatamente. Então, o desafio pra se alcançar, por exemplo, no caso, um resultado estético relevante numa prótese sobre implante, ele é ainda maior caso o implante seja colocado tardiamente, como a gente fala. E pra gente encerrar esse bate-papo, esse dente implantado, ele não tem que haver uma troca? Ele dura pro resto da sua vida ou ele tem um período? Como que é? Isso varia de paciente pra paciente, especialmente influenciado pela habilidade e qualidade com que o paciente mantém a sua própria higiene e faz os controles regulares no consultório odontológico. Os implantes em si, eles têm potencial pra uma duração longeva, uma duração de 10 ou mais anos, conforme a literatura nos mostra regularmente. Como já diz aquele ditado, velho ditado, toda regra há uma exceção, não é? Bom, gostaria de agradecê-lo mais uma vez e você acha que faltou concluir alguma coisa em relação a esse assunto? Quer deixar algum recado pros nossos telespectadores? Fique à vontade. É, o mais importante é exatamente isso. Hoje, na ausência de dentes, seja de apenas um dente ou de vários dentes, a primeira opção restauradora são os implantes sócio-integrados. Então, a população deve fazer um esforço no sentido de, ao se submeter a um trabalho de reabilitação, que o faça preferencialmente com implantes. Isso preserva dentes. Eu tenho aqui um manequim, por exemplo. Se nós tivéssemos a ausência desse dente, por exemplo, e não colocássemos implantes, nós teríamos que fazer um desgaste dental dessa natureza. Nos dentes naturais, pra que pudesse receber uma prótese com três dentes. Então, fazendo a colocação de um implante, como aqui está, vai um componente protético nessa região. É como se fosse um joguinho de légua. E aí, esse componente recebe uma prótese sobre ele, repondo as características do que seria o natural. Então, o implante é a primeira opção. E a longevidade do implante está exatamente nessa questão. Manter a arquitetura e a característica da gengiva, que, por sua vez, passa pela manutenção do osso que está abaixo. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Mayden.